Então pessoal, como é que é? Vamos lá para mais um vídeo? Hoje vamos ver aqui a Porta dos Fundos, que é um canal de comédia, né? Muitos de vocês pediram para ver. Eu já tinha visto um ou dois vídeos em live, mas acabei por não postar aqui no YouTube. Então agora o que eu vou fazer é gravar mais umas reacts de outros vídeos que eu ainda não vi e que me pareceram bastante interessantes. Eu vou reagir aqui a dois vídeos. O primeiro chama-se Colonizado e o outro chama-se Descobrimento. Como são coisas que têm a ver com Portugal, parece-me interessante de ver aqui, né? Mas antes de mais nada, pessoal, se vocês puderem passar no meu último vídeo e dar uma força, eu agradeço imenso. Foi um vlog que eu gravei ontem na neve, onde eu até mostrei os meus cachorrinhos e etc. Acontece que esse tipo de vídeos não costuma ter muito feedback. Normalmente o que tem mais feedback são as reacts. Então se vocês puderem passar por lá e dar uma força, eu agradeço imenso porque ainda demorou algum tempo a editar e eu gostava de ver aquele vídeo com um pouco mais de views. Se vocês puderem passar por lá e ajudar, eu agradeço imenso. O link está aqui na descrição e também está aqui em cima em algum card. É só clicarem aqui em cima que vocês irão logo diretos para lá. Enfim, é isso. Vamos para o vídeo. Boas, pessoal. Daqui é o Blue. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu já disse, vamos ver aqui Porta dos Fundos. Um canal enorme com 16 milhões de subscritores, de inscritos. É um canal mesmo super grande. O primeiro vídeo que nós vamos ver aqui tem 12 milhões de visualizações, quase 13 milhões. Tipo, é incrível. É muito popular mesmo. E é isso, pessoal. Comentem aí se vocês querem que eu veja mais vídeos da Porta dos Fundos e comentem aí outras coisas que querem que eu veja para além disto. Obviamente, né? Enfim, é isso, pessoal. Vamos lá ver aqui então. Colonizado. Play. Estava olhando bem aqui. Estava parado nesse canto aqui. Eu vi ela se... Que é isso, hein? Porra, que susto, irmão. Porra, meu. Caraca, que susto. Isso é um estirão, hein? É. Porra, hein. Isto é o quê? É o Pedro Álvares Cabral? É o descobridor do Brasil, parece. Teu moço nos estão aqui, que eu vou conversando aqui agora. Qual é o teu nome? É Pedro Álvares Cabral. O teu é? Apoã. Tá, vou te chamar de índio. Tá. Tá bom, hein? Como é que tá? Olha só. Viemos de Portugal, meu. Portugal? Puta merda. Conhece? Sabe? Porra, nunca ouvi falar, não. Ah, porra, é lonjão. Pra lá? Pra reta aqui? Ir muito lá. Muito. Pega reta, curva, reta, curva. E a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma só olhada. Vocês são donos aqui? Não, dono, dono não. A gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, aqui é lindo. Puta merda, essa água, a cor da água, cara. Aqui é muito linda, aqui é muito linda. E a gente, amanhã, a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? Fica dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar uma desmatada boa, tirar isso tudo. Dar uma desmatada, já começa a destruir tudo. Se vocês é casa pra gente, é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora. Aí consta um monte de coisa e se estabelece aqui mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. De repente, ao invés de desmatar essas coisas, esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara. Dá pra dividir isso aqui. Não, pra gente não é legal, não. A gente é... Nós queremos ficar com tudo. Então que a gente vai embora. Não, imagina que eu vou querer vocês vão embora. Mas você está falando desse jeito, até eu... Claro que não, vocês vão ficar... Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vai. Vocês é que vão desmatar, vocês é que vão, então, fazer esse serviço todo, porque a gente vai escravizar vocês. Mas por que que a gente vai... Nós vamos escravizar e ponto final. Uau. E aí está, isso aí. Por quê? Ué, porque eu vou te dar coisa, porra. Ah, vai dar coisa. Como é que eu não vou? Olha aqui o que eu tenho pra passear. Espera aí, então, mas ele vai escravizar e vai lhe dar coisas? Então, isso não é escravizar. É, tipo, trabalhar pra ele. Ei, que que é isso? É tecido. Puta merda. Ele vai comprá-lo com um pano. Aí dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o meu. É bonita até é, mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, bananas, porra, toda aí. Acho que é por um pano. Tu me fode. Você achou que eu vou te dar só isso aqui? É que você falou pano. Não, sabe o que eu vou te dar também? Porra. Porra é essa? Fica na tua. Quem é esse? Quem é esse, cara? Um espelho. Esse é tu, porra. Isso aqui é espelho, cara. É aqui. Ah, isso aí é legal. Isso aí é tu. Isso aí eu achei legal. Eu vou comprar com um pano e com um espelho. Boa. Mas deixa eu te falar. Pior é que isto foi quase assim. Dizimar a população. Fico até mal contigo. Eu estou conversando desde o início contigo. Não, não, porra. Fui ignorante contigo. Não, estamos na legal aqui. Então, aí tu vem com o papo de que vai desmatar. Que vai, porra, escravizar os caralhos. Aí eu falo para você. Não? Aí, porra, teu coração já se enche de rancor. Tu quer partir para a porra de exterminar? Vocês estão em quantos aí? É, é isso que eu já ia te alertar para isso. Estamos para a base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão para a base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só. De repente, até em cima da árvore, de repente... Mil e tal homens para dominar 5 ou 6 milhões. Difícil. De repente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí. Vamos fazer o seguinte. Gostei de você. Gostou de mim. Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim. Além do empelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Vai porra de... Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra. Porra, que porra. Pode vir. Vem. Esse chapéu é porra. Pedro, vai. Mano, é sério. Está muito engraçado mesmo. É assim. Não sei se isto é só outro, não é? É só o fim do vídeo. Ou ainda tem alguma coisa depois. Não parece o meu negócio? Mas não é. Se vocês observarem bem, trouxe um flipchart aqui para vocês observarem. Isso aqui eu quero explicar para vocês o seguinte. Eu quero tratar de business agora. Quero pensar mais para frente. A minha cabeça já está para 500 anos à frente. Coisa que talvez vocês tenham dificuldade de entender agora. Porque é questão de... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Você vendeu nossa terra por um chapéu, é isso? Não. Aí é um pensamento simplista da sua parte, entendeu? Eu quero explicar o seguinte. Tudo isso aqui, se vocês observarem, toda essa... Pagamos por alguma coisa? Se é o dinheiro do teu bolso? Se é alguma goiaba, uma foto, uma foto, um dinheiro do teu bolso? Não? Então é de graça. Se vem alguma coisa de retorno dentro disso, as pessoas querem comprar, estamos no... Lucro. Lucro. Aí que está. Já está começando a entrar na tua cabeça. Você imagina uma... Sim, mas é um lucro assim um bocadinho fraquinho, né? Digo eu. Que comece a tomar conta da gente. Instituição do Índio. Imagina um museu do Índio. Pessoas vão lá chegar e para visitar, para ver, ver familiares. Tua tia vai estar lá. De repente, esposa. É isso que eu quero explicar para vocês. Então, a partir disso, aqui no Fleb Chat, quero provar para vocês que um dia nós teremos o Dia do Índio. Pode aplaudir. Tá? É isso que eu quero explicar para vocês. É assim. Ok. Está engraçado. Tipo, apesar de, na verdade, isto ser meio que atacar os portugueses, entre aspas, mas eu acho engraçado na mesma e eu não levo a mal, até porque, de facto, até foi meio assim que aconteceu. Se calhar não tão engraçado, nem tão irónico, mas meio que foi assim que aconteceu, porque eles literalmente compraram-nos com panos, espelhos e chapéus. Isso é verdade, ok? É meio deprimente pensar dessa forma, mas é um bocado verdade. Os índios foram comprados assim. Se foi uma atitude boa por parte dos portugueses? Epá, eu acho que não. Mas aquilo era 1500, meu. As pessoas ainda nem sabiam nada. As pessoas eram completamente burras naquele tempo, ok? Ainda estavam completamente atrasadas. Então, né? Temos que dar um desconto, eu acho. É a minha opinião, ok? Eu sei que tem pessoas que ainda guardam rancor dos portugueses por causa disso, mas é o que eu digo. Eu não tenho culpa daquilo que os meus antepassados fizeram há centenas de anos atrás, né? Pelo menos eu acho que não. Eu nasci em 2002, mano. Que culpa que eu tenho? Enfim, vamos ver agora aqui este descobrimento. Deve ser mais ou menos um vídeo no mesmo nível. É isso, vamos lá ver. Eu acho isto muito engraçado. Tá, você começa, hein? Deve ser mais ou menos um vídeo no mesmo nível. Aí, porque assim, dúvida para mim é um negócio que eu gosto de falar. Peraí, eu vou lá perguntar para Cabral, porque Cabral é meu brother. Para perguntar, porque a dúvida é uma coisa. Olha só, quando é que vocês vão embora? Tá vendo, não é assim que fala. É, como então? Porque assim, parece, não parece... Quando é que vocês vão embora? Logo direto. É assim que tem que ser, mano. É logo assim. Então, não tem nada a ver com isso. Até falo para ela direto que, porra, Cabral é um irmão para mim. O que eu falo? Cabral é um irmão para mim. Agora, o que eles querem é a previsão mesmo, grosseira, de quando você estaria pensando em tomar rumo mesmo. Porque já faz quatro meses, né, que vocês estão aqui. Entendeu? E aí, eles estão meio nessa ansiedade, assim, para saber. A convivência está sendo rica para os dois. Pá, lamento informar, mas acho que eles vão ficar muito mais do que quatro meses. Gostou de galinha? Conhecer galinha? Não, eu gostei. Gostou de conhecer galinha? Gostou de conhecer sapato? Foi tudo o Pedro que trouxe. Então, você não fala assim. Mas é que está atrapalhando. Não, não está atrapalhando. O que a gente come, não? É... Está sendo invasivo. Está sendo invasivo. É invasivo muito, porque deixar a toalha molhada em cima da rede não é atrapalhando. Não, isso é a picuinha sua. Ah, tá. É picuinha minha. E a comida que não ajuda. Está gostosa a maçã? É da gente. É nossa. O que é isso? Você está tirando a maçã de Pedro. Aí tem a coisa da água que gasta. Não, água não gasta. Água de rio é agora. É do rio, mas gasta. Tem a questão que não ajuda também. Não, mas isso é cultural dele. Você que é a bruta. É, outra coisa. Você é a bruta. É, uma bruta. É, uma bruta. Agora eu sou a bruta. Eu não entendo de cultura. Ele é um capitão dos margens. Agora realmente o que eles disseram e eu entendi pelo ponto de vista deles é não é sentido muito o ímpeto de ajudar. A coisa do, ah, sei lá, por exemplo, está de bobeira? Tem uma oca para fazer. Aí um índio que está carregando o pesado. Vou ajudar o índio a passar com o pesado. Um morango que você cata. Tem uma previsão da partida? De quando... Fala assim. Eu vou falar como? Não, eu vou falar assim. É que o seguinte, a mãe da potira está vindo ficar com as crianças. Minha mãe também vem da tribo dela. É um negocinho que a gente faz todo ano. Coisa simples, só a gente. Só a gente. Exatamente, família. Galera que começou mesmo, sabe? É a primeira turma. Está invadindo a privacidade. Não é assim que está invadindo a privacidade. Aqui tem um monte de espaço. Dá para todo mundo ficar junto, legal, bacana. Tem espaço, mas não está vindo para a Índia? Vai para a Índia, segue o caminho. Tá, esse é um ponto que eu tenho que concordar. Porque quando vocês chegaram aqui, vocês jogaram mais nesse conceito de ficar um pouquinho e... Tomar um banho, comer um negócio, lavar a roupa, um lanche. Tipo, continuar o passeio de vocês. Foi legal, foi importante. Trouxe para a gente, por exemplo, o espelho, que eu achei muito legal. A gente enjoou na primeira semana porque a gente pensou que mudasse, mas não muda. Fica aquela mesma imagem, aquela coisa. Claro. Vamos falar o seguinte, a gente tem pau-brasil aberta. Leva para vocês. Tenham as pedras douradas ali que não ornam com a gente. Pedra dourada. Leva tudo, é, souvenir, lembrancinha para vocês. Pode ser e vai embora? Pode. Tá, tudo mais. É sério. Tá tudo bem? Ei. Ei. Mano. Tá com os soldados dele. O que você acha? Se o Cabral volta, você volta a fazer aquelas coisas que fazia comigo? Porque o barco dele não saiu ainda. Você pode ir lá. Cabral! Cabral! Ai, o que é sério. Isto tem uma produção muito fixe mesmo. Muito incrível. Eu ainda não tinha visto muitos vídeos. Como eu já disse, só vi alguns numa live que eu fiz uma vez na Twitch. Mas estes aqui eu ainda não tinha visto. E isto é muito bacano mesmo. Estes vídeos já têm alguns anos, mas não deixam de ser engraçados. Então se vocês querem que eu veja mais vídeos deste canal que estejam mais atuais ou assim, sei lá, mano. Comentem aí. Talvez eu faça se tiver muita gente a pedir. E sinceramente, isto é engraçado, ok? Apesar de isto ser tipo a ironizar os descobrimentos e etc. Eu levo isto completamente na boa e acho super engraçado mesmo. Apoio completamente isto. É muito engraçado mesmo. Eles têm toda uma produção, ângulos de câmera, etc. Nota-se que é um canal muito bem feito. Muito bem produzido, ao contrário do meu. É verdade, mano. Tipo, o que é que eu faço? Eu só vejo vídeos. Tipo, isso nem devia ser considerado um conteúdo. Mas enfim. Estou-me a atacar a mim mesmo. É melhor estar calado. Eu gosto muito destas temáticas dos descobrimentos e etc. Esta coisa de tipo, quando os portugueses chegaram ao Brasil e assim. Dá para fazer histórias muito engraçadas com isso. E foi o que eles fizeram. Eu curti imenso mesmo. Está muito engraçado. O link destes dois vídeos vai estar aqui na descrição. Obviamente, né? Então, se vocês não conhecerem a Porta dos Fundos. Eu acho muito difícil que vocês não conheçam. Mas, se vocês não conhecerem, passem por lá. E comentem aí outras coisas que querem que eu veja. Coisas populares do Brasil, etc. Coisas sem ser do Brasil também. Não sei, mano. Comentem o que vocês quiserem, sinceramente. Desde que me deem conteúdo, eu agradeço. Enfim, é isso, pessoal. Deixem like no vídeo se gostaram. A sério, deixem like. Isso ajuda imenso. Inscrevam-se no canal. Grande parte das pessoas que veem os vídeos não estão inscritas. Então, se vocês puderem inscrever-se, mano. A sério, muito obrigado a todos que puderem inscrever-se. Só 20% das pessoas que veem os vídeos estão inscritas, mano. Isso é quase nada. Por isso, pessoal. Se vocês puderem inscrever, eu agradeço mesmo muito. A sério. Muito obrigado de fundo do coração a todos que fizerem isso. Enfim, já estou a falar demais. Já me vou calar, pessoal. Enfim, é isso. Obrigado a todos pelo apoio. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.